A sua mente é um solo fértil e tudo que você plantar nela, com o tempo certo, vai dar fruto e você vai colher. Então, cuidado com o que você está plantando na sua mente. Vem comigo que a gente vai falar sobre isso. Fala galera, Elvis Daniel, que sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ser rápido, prático, sucinto e quero te dizer o seguinte. A nossa mente, o nosso inconsciente, subconsciente, enfim, seja lá como você queira chamar, imagine que ela seja uma terra, imagine que ela seja um solo e uma terra, e uma terra super fértil. Imagine que você é um agricultor que você tem que plantar nessa terra, e você planta milho, e aí daqui a um tempo nasce milho, aí você planta alface, daqui a um tempo nasce alface, aí você planta cebola, daqui a um tempo nasce cebola, aí você planta tomada, enfim. O que está acontecendo? Você está usando a terra, plantando, e provavelmente você esteja cultivando essa terra, esteja limpando, adubando, enfim, fazendo tudo o que é necessário para que essa terra sempre esteja em bom estado, para que nasça o fruto daquilo que você plantou. A sua mente é basicamente a mesma coisa, ela é um solo fértil. Já viu aquela frase que a intenção faz o ladrão? Vou dar um exemplo aqui financeiro. Eu estava estudando outro dia um vídeo, e o professor falou o seguinte, falou uma coisa muito interessante, ele falou, para que você guarda dinheiro? Muitas pessoas guardam dinheiro pensando assim, eu vou poupar esse dinheiro, vou guardar esse dinheiro para que, se acaso, daqui 5, 10 anos, eu tiver um problema e eu precisar de dinheiro, eu já tenho dinheiro para usar, para resolver esse problema. Outro exemplo, eu quero ter dinheiro porque pode ser, agora a gente está ainda numa pandemia, passando por ela, enfim, pode ser que agora eu entendi que eu tenho que começar a guardar dinheiro, que pode ser que em algum momento eu fico desempregado, eu tenho que ficar em casa, então agora eu vou ganhar o máximo de dinheiro possível, porque se daqui 5, 10 anos surgir uma outra pandemia, eu tenho dinheiro para poder me manter, para poder me alimentar, enfim. Olha só, a intenção que você tem é uma energia, todo pensamento gera um comportamento, gera um sentimento, todo sentimento gera um comportamento, todo comportamento, uma vibração, tudo que você emite através da sua vibração, você traz de volta para você, você a traz de volta, tá? Então, se você tem a intenção de ter dinheiro para que, daqui 10 anos, se tiver uma pandemia, você tenha dinheiro guardado para usar, provavelmente, o que você acha que vai acontecer daqui 10 anos? É bem provável que você esteja pensando com você, vai rolar uma pandemia. Enfim, a sua mente é a mesma coisa, a intenção faz o ladrão. Se você começa a plantar na sua mente sentimentos, pensamentos, coisas, exemplos, características, fatos, conversas, enfim, tudo que você planta, ela está colhendo, tá? E ela está gerindo isso, ela está administrando isso. E aí, você vai alimentando a sua mente todos os dias com um tipo de conversa, todos os dias com um tipo de pensamento, todos os dias com uma crença, enfim, isso vai se ramificando, isso vai se intensificando, e vai chegar o momento que o que você plantou, você vai colher. Então, o meu desafio nesse vídeo para você é te dizer, cuidado com as coisas que você planta na sua mente, cuidado com o pensamento que você tem, cuidado com o sentimento que você tem. Como você sabe aí, vou deixar disponível para vocês, mas eu fiz um vídeo recentemente sobre estar montando a minha clínica, estar abrindo a minha clínica, e se eu tenho um pensamento de estar montando o meu trabalho aqui, a minha clínica, com um sentimento de escassez, de preocupação, de que, nossa, será que vai dar certo? Será que eu vou ter clientes? Nossa, será que eu vou conseguir comprar tudo? Nossa, será que eu vou ter dinheiro para isso, para aquilo? Possivelmente, ou pior ainda, será que depois que eu montar, eu vou falir, vai dar certo? Enfim, se o meu pensamento tiver 99,9% focado somente em vou montar esse negócio e pode ser que dê errado, provavelmente ele vai dar errado, tá? Vai ser o primeiro gatilho, o primeiro sinal que vai disparar para que dê errado, a intenção faz o ladrão, então, tudo que você tem de intenção, tudo que você planta, você colhe, ninguém vai plantar cebola e colher milho, né? Então, comece a partir de hoje a plantar na sua mente sentimentos, pensamentos, sensações, percepções, perspectivas e exemplos bons, assim como tem as coisas ruins, tem as coisas boas, né? Existe o dualismo nas coisas, então, assim como tem o certo, tem o errado, assim como tem o bom, tem o ruim, enfim, você já entendeu, traga bons pensamentos para você, traga bons exemplos para você, talvez você trabalhe 24 horas do seu dia, talvez você esteja cansado, talvez você esteja estressado, deve ser porque você ainda não parou em algum momento para alimentar a sua mente de como você pode fazer para trabalhar menos e ganhar mais, como você pode fazer para trabalhar somente em dois empregos em vez de três e ganhar mais, você não tem tempo, você só está trabalhando, então você não tem tempo para pensar, você tem tempo para usar os seus dons, os seus talentos, os seus pensamentos para ajudar o outro a crescer, a realizar os sonhos deles, mas os seus próprios sonhos você não tem capacidade de parar para pensar, por quê? Porque você não tem tempo, porque você está cuidando das situações e importâncias da outra pessoa, da sua empresa, seja lá o que for, e aí é lógico que você não vai ter o ânimo para você acordar mais cedo, você não vai ter o ânimo para estudar, você não vai ter o ânimo para fazer nada, por quê? Porque você está dedicando o seu tempo, você está dedicando e plantando na sua mente, que é um solo fértil, sensações, pensamentos de estresse, de cansaço, físico, emocional, porque você imagina que você tem que trabalhar muito, então você está agora poupando dinheiro para uma pandemia, possivelmente você vai ter que gastar no quê? Numa pandemia, então a ideia desse vídeo, provavelmente você já entendeu, é te dizer que a sua mente é um solo fértil, e tudo que você planta você vai colher, tudo que você aduba, que você cultiva, que você, enfim, usa de estratégia para que nasça esse fruto, você vai colher isso, então pensa sobre isso, fica esperto, comece agora, mesmo que seja um desafio para você, pensar em você, em como você pode, se alguém pode, você também pode, tá bom? se alguém conseguiu prosperar, você também pode, se alguém conseguiu ficar rico, você também pode, se alguém conseguiu ser mais feliz nos relacionamentos, você também pode, enfim, você também pode, você só precisa saber como, e muitas vezes você não sabe o como porque você está alimentando a sua mente com coisas que não te dizem como, tá? Mas te dizem que você deve ficar desse jeito mesmo, te dizem que você deve ser assim mesmo, te dizem que você deve morrer assim mesmo, enfim, a síndrome de Gabriela, né? Vou nascer assim, vou morrer assim, não, você pode mudar, existem pessoas, existem exemplos, existem situações, você só não conseguiu ainda porque você não sabe como, chegou a hora de você parar um pouco para pensar em como, e cuidar um pouco mais de você, cuidar um pouco mais da sua mentalidade, tá? Quando eu tenho uma mente sã, quando eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas, então cuidado com o que você tem ouvido, visto e sentido, e cuidado com o que você tem levado de informação, para a sua mente, porque isso é o que você está plantando no teu solo, e como ele é fértil, ele vai trazer isso de volta para você, tá bom? Pensa sobre isso, espero que esse vídeo tenha ajudado você, espero te mostrar no próximo vídeo, logo vai ter alguns vídeos aí sobre a clínica aqui, e muito mais coisas, até finalizar elas, eu vou começar com alguns móveis provisórios, com algumas coisas provisórias, tá? Devido a alguns problemas que tivemos aqui, mas enfim, vamos começar, e vamos com tudo, e aos poucos a gente vai mudando, vai melhorando, e vai mostrando para vocês, tá bom? Fica bem aí, espero que vocês estejam se cuidando, estejam bem, e a gente se encontra no próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri